Eles vão ver agora, o Maquia acabou o jogo treino, 3 a 1 para o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente confere os autores dos gols e mais detalhes. Beleza. Ele estava secando, eu não. Eu estava acompanhando. Então, Danilo, você que falou aí que o Mequinha, ainda chamou de Mequinha. É, que abusado. Cavalo do Paraguai não, olha só. É Mecão, Coelhão, Coelhãozinha, tudo bom. Olha como ele estreou na Sul-Americana, a reportagem do Vitor Moreira. Estreia do América na Copa Sul-Americana, é jogão contra o Penharol. E para começar o jogo, o que é melhor? Resenha. Então a galera já está aqui, ó, prontinha para o papo, para a resenha. Vem cá, meu querido. Vem cá, fala comigo. Vem cá, vem cá, vem cá. Estreia na Sul-Americana. Resenhazinha, tomar uma antes para dar uma relaxada. Com certeza, né, velho? Jogo tenso, mas estou confiante. Iniciar a concentração, né? Daqui a pouco tem a bateria. Hoje é 2x0. Agora, se os jogadores do América jogarem o tanto que vocês estão concentrados aqui, é goleado. Não, aí é goleado, aí é 5x0. Mas a gente é humilde, 3x0 e boas. Eu vi, eu vi você dançando aqui, meu filho, lá no Uruguai. Qual que é a dança do Uruguai, hein? Dança de la cancha. E nós recebemos a galera do Uruguai, você viu, né, Vitinho? Não, isso também é que é a dança ainda. Nossa, que tristeza. Adele e Biju. Rapaz, se o América jogar como eu dançou, não vai dar bom, não. É, e aumentou a responsabilidade, né, Vitinho? Porque ontem o Milionários meteu 3x0 no defesa, então a América vai ter que responder, porque o Pearol é o melhor time do grupo, velho. Estreia. Que seja com o pé direito, né? Tomara, porque isso seria uma vitória muito importante pra América, ganhar uma moral dentro de casa agora. E pode ser a primeira vitória do América em fase de grupos de uma competição internacional, seria bom também, até pra dar moral. Com certeza, eu acredito. O América tem time pra isso, você entendeu? Tá muito bem organizadinho. Se é jogo do América, vamos falar então com o americano mesmo, de sangue. Como é que é isso? Não, sou inglês. Inglês. Sou até inglês. Mas hoje é americano também, americano de time. Sim, de coração mesmo, tá? De coração mesmo. Faz esse Liverpool aí, rapaz? É, é time bom, mas não está aqui no Brasil, só tem América aqui, né? Então, vou torcer pra esses coelhos e vamos! Coelhão. Coelhão. Vai, vambora, né? Confiança total. Vamos lá, não pode ser ano passado igual foi na Libertadores, né? Mas esse ano, estou confiante, nós vamos pra cima. Esse pinharó é caça-grossa, um time conhecido. O que o América precisa fazer pra espantar esses uruguaios pra longe, hein? Ó, eu acredito que o Mancini tem uma estratégia boa, o trabalho dele tá sendo muito bom esse ano. Eu confio que ele vai fazer uma estratégia boa aí, que a gente vai conseguir dobrar eles aí, quando sair com o resultado bom. Conseguiu dobrar e tudo mais. Em cinco minutos, o América já vencia por 2 a 0. Gols do zagueiro Eder, que não jogava desde fevereiro, por causa de uma lesão na coxa, e também do atacante Mastriani. No segundo tempo, Mastriani, de novo, 3 a 0 América. E o Wellington Paulista, de cabeça, fez o quarto. O Penharol descontou com o Matias Arezzo, também de cabeça. A vitória foi a primeira do América em fase de grupos de uma competição internacional. E de quebra, colocou o time na liderança do Grupo F. Cara, muito feliz. Passei por um momento complicado, né? Tive uma primeira lesão. Voltei pra dois jogos e me machuquei novamente. Então, foram momentos dolorosos na minha carreira. Algo que nunca tinha acontecido, mas que fazem parte. E eu acho que eu voltei mais forte, voltei mais confiante. É, nessas horas tem que estar o mais concentrado possível, porque se pega um pouquinho errado, ela pega no coco e do lado, ela vai pra fora, vai na mão do goleiro. Então, tinha que estar concentrado. O importante é iniciar fazendo o gol. Aí, nos cinco minutos, fiz o primeiro, que foi uma boa chapada aí contra o pau. E aí, no segundo gol, foi uma boa jogada de Juninho. Ele tentou dar para Arthur, mas fizeram falta nele. Mas a bola sobrou para mim e, graças a Deus, entrou lá no canto. Pois é, duas coisas que o Vitinho falou aí, né? Vocês viram, ele entrevistou um americano falando que ele só conhece que aqui só tem América. E o Galgão e o Fael aí falando, Ah, porque lá em São João da Botinha só tem cruzeirense, porque lá em não sei aonde só conhece atlético. Vocês viram, o cara fora do Brasil falou que aqui só tem América.